A situação de alguns jogadores preteridos no Flamengo é complicada e tem gerado insatisfação dentro do grupo. Com um elenco encorpado, muitos ficam de fora da relação. Cabe a Barbieri gerenciar o grupo e decidir pelas observações táticas que faz, mesmo que desagrade alguns. A diretoria não pretende liberar ninguém para outro clube. Sem Kuehler, Diego, Lucas Paquetá e Hever, o Flamengo deve ter Rômulo e Pires da Mota no meio-campo contra o Internacional. Rômulo não joga desde 17 de julho, contra o São Paulo, e foi testado na ausência do volante colombiano. Ele chegou a ter chance de sair, mas o Flamengo não liberou. Fechar a defesa seria uma medida prudente de Barbieri se considerado o retrospecto recente, sobretudo para jogos fora de casa. Sem o defensor principal na zaga, que ficou fora para o clube não pagar uma multa ao Inter de um milhão de reais, Rodolfo e Léo Duarte formariam a linha de defesa, com Joano Banco. A única opção de armador para o time é Everton Ribeiro, Matheus Savio é o suplente da posição. Melhor dentre os homens de frente nas últimas rodadas, o camisa 7 atuará mais centralizado. A formação 4x4-2 não está confirmada, mas a tendência é que Vitinho jogue mais enfiado, próxima ao centroavante. Dourado era favorito, mas Uribe ou Lincoln podem ser acionados. Uribe, inclusive, foi preterido da relação para o jogo contra o Cruzeiro, mesmo tendo sido contratado como reforço de peso na temporada. Mais um jogo importante e crucial como era o último. Temos que entrar mais determinados, ligados. Nesse jogo não é diferente, avisou o Barbieri, que deixou Arão e Jean Lucas como opção no banco. Jean Lucas chegou a ganhar algumas chances, ficou 4 jogos fora da relação por ir mal, e agora volta a ser requisitado. Arão, que vive em desgraça com o torcedor, segue como opção, mas no fim da fila. O último da fila, aliás, é o jovem Ronaldo. O volante treina normalmente no aguardo de uma oportunidade que nunca vem.